Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouquinho abaixo do ombro, eles estão soltos hoje. Estou usando um jaleco branco, uma blusa laranja por dentro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar mais uma aula de ciência do sexto ano. Como vocês já sabem aí do outro lado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, estão aprendendo com a gente, discutindo com os colegas e com os professores quando chegam na escola e botando em prática as coisas que a gente aprende aqui, que a gente conversa aqui. Então muito obrigada por estarem aqui de novo com a gente. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram o tema da aula lá no primeiro slide, mas aqueles que não viram a gente vai descobrir aqui agora. E você que está aí do outro lado sabe o que quer dizer isso, o que são esses serviços ecossistêmicos? Quem sabe pode contar para mim aqui no chat, que depois eu vou voltar para ver quem é que está participando dessa aula. Então, a gente chama de serviços ecossistêmicos, aqueles serviços ou produtos que vão ser gerados pela natureza para benefício do ser humano. E esses serviços ecossistêmicos, eles são classificados em quatro categorias. A gente tem os serviços ecossistêmicos de suporte, que são aqueles serviços necessários para a produção de outros serviços ecossistêmicos, como é o exemplo da formação do solo, ciclagem de nutrientes e também a produtividade primária, que é isso que vocês estão vendo aí, né? O processo de formação do solo, porque o solo ele vive em constante transformação. O solo ele não é fixo, a cada dia que passa, ele está ali passando por processos e ele está se renovando. E esse processo vai gerar benefícios, seja para um outro serviço, que são os vegetais que vão nascer ali naquele solo. Quando esse solo ele está se renovando, ele renova também os nutrientes e a planta precisa desses nutrientes para poder se desenvolver. Então, isso é um serviço ecossistêmico de suporte. A gente tem a categoria que a gente chama de regulação, que são aqueles benefícios que vão ser obtidos para a regulação dos processos ecossistêmicos, como, por exemplo, a regulação climática, a regulação de doenças, que a gente chama de patógenos, a regulação da água e também a purificação da água. Então, esses processos também são exemplos de serviços ecossistêmicos de regulação. A gente tem a categoria que a gente chama de provisão ou abastecimento, que são aqueles produtos, aqueles recursos que a gente tira direto do ecossistema, como, por exemplo, a madeira, a extração de madeira, os alimentos que a gente consome, frutos, verduras, a própria água e também as fibras que a gente utiliza direto, a gente tira direto da natureza e utiliza no nosso dia a dia. E a última categoria são aqueles serviços ecossistêmicos que a gente chama de culturais, que são aqueles benefícios que não são materiais, a gente chama de imateriais, e eles são obtidos por meio desses ecossistemas. Como assim? Toda vez que a gente vai na praia, a gente está utilizando aquele recurso da natureza para o nosso lazer. Isso é um serviço ecossistêmico cultural que a praia está possibilitando para a gente. Ou quando a gente passa por uma paisagem muito bonita que dá aquela sensação de bem-estar. Isso também é um serviço ecossistêmico que a natureza está oferecendo para a gente. E não é uma coisa fixa que a gente pode pegar. Esse benefício a gente não pega, mas a gente sente. Por isso que ele é chamado de imaterial. E como é que esses serviços ecossistêmicos são produzidos, né? Como é que esses serviços produzem esses benefícios para a gente? Então, eles são produzidos por meio dos processos ecossistêmicos que a gente chama. Como assim? Vamos entender. Por exemplo, a gente tem um processo ecossistêmico que é a polinização. O que é essa polinização? Alguns animais invertebrados, que é o exemplo da abelha que está aparecendo aí para vocês, elas são atraídas pela flor por causa do néctar que está lá. A néctar produz esse... a flor produz esse néctar que chama a atenção daquele agente polinizador, que nesse caso é a abelha. A abelha precisa desse néctar para produzir o próprio alimento dela. Então, ela é atraída para lá. E quando ela chega lá, que vai pegar o néctar, ela acaba se sujando com esses grãos de pólen. E o que é que tem dentro do grão de pólen? A estrutura é o gameta masculino, que é o anterozoide, que a gente chama. É como se fosse o espermatozoide da nossa espécie. Só que o anterozoide é o espermatozoide das plantas. E ele está lá dentro do grão de pólen. E por que isso é interessante para a planta, que a abelha vai lá e se suje com ele? Porque quando ela se suja com ele, esse grão de pólen ficar agarrado ali nas patinhas dela, nas anjos dela, quando ela pousar de novo numa outra flor, ela vai levar para essa outra flor e vai fecundar essa flor. E quando ela fecunda a flor, essa flor vai se transformar num fruto. E o fruto vai servir de alimento para a gente e para outros animais também que estão lá. Então, a polinização é um processo que ela gera um benefício, que é a obtenção desse alimento diretamente. Outro processo ecossistêmico é a manutenção da vegetação nativa, principalmente as que ficam na beira dos rios, que é o que a gente chama de mata ciliar. O que é que acontece? Nos rios, sempre vocês vão ver, se ele não foi degradado, vocês vão ver na margem dele, essa vegetação lá. E essa vegetação, ela tem uma função, ela serve inclusive para purificar a água. Porque se essa vegetação está lá, toda vez que chove, a gente sabe que todo o lixo que está na rua, ele é carreado para o rio ou para o mar. Então, essa vegetação funciona como se fosse um filtro. Não deixa, pelo menos, os resíduos sólidos, as coisas maiores, passarem para esse ambiente. Então, a gente está ajudando no processo de purificação da água, nesse sentido, e também não só na purificação da água, né? Porque, querendo ou não, se tiver poluentes ali pequenininhos, eles podem chegar até o rio. Mas a gente garante com que aquela água continue existindo ali. Porque quando a gente não tem essa mata ciliar, tudo acaba caindo dentro do rio, tá? Poluindo aquele ambiente, vai tornar o processo mais caro para poder filtrar e essa água chegar na nossa casa. E sem falar que se não tem essa vegetação na beira do rio para proteger ele, a areia que está ali na borda, ela começa a entrar nesse rio e vai fazer com que ele fique cada vez mais raso, mais raso, mais raso. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais aquele recurso. Vocês já devem ter visto isso. Aconteceu no rio São Francisco durante alguns anos, esse processo que a gente chama de assoreamento do rio. Não tem a vegetação ali na borda, a areia começa a entrar na água e vai tornando ele mais raso, cada vez vai ficando mais fino, mais fininho, mais fininho o leito. Chega uma hora que o rio desaparece. Se não chove, ele acaba desaparecendo mesmo de fato. A decomposição da matéria orgânica também é um outro processo ecossistêmico que gera benefício para a gente. E o que é essa decomposição? Os micro-organismos que vão estar tanto no solo quanto no corpo dos seres vivos, quando qualquer ser vivo morre, seja um animal ou uma planta, esses micro-organismos que são os fungos e as bactérias vão lá e decompõem. Também tem outros animais que ajudam a decompor, tipo a formiga ajuda a decompor e outros insetos também fazem isso. Então, esses nutrientes que estavam no corpo desse animal agora passam para o solo, são transferidos para o solo. Aí, as plantas que estão lá nesse solo acabam pegando esses nutrientes que antes estavam no corpo do animal. E elas crescem fortes, saudáveis e dão frutos e a gente vai lá e consome esses frutos. Então, a decomposição é um processo que gera um benefício para a gente que é a produção de alimentos, é a obtenção de alimentos, na verdade. Tem um outro que é a aeração do solo. O que é isso? O solo, ele tem vários buraquinhos que a gente não vê. E é por esses buraquinhos que entra o oxigênio, o ar entra por lá. Além disso, ainda tem alguns organismos, que é o caso da minhoca, elas cavam túneis dentro desse solo. Isso é importante porque faz com que o solo respire e o solo respirando ele se mantém ativo o tempo todo, os organismos podem sobreviver nesse ambiente, esse solo fica rico em nutrientes. E quando a gente tem esse processo de aeração do solo, que é esses buraquinhos que tanto servem para o ar entrar quanto para a água da chuva escoar e reabastecer os alençóis freáticos, que é aquela água subterrânea que está lá embaixo do solo, a gente tem um ambiente saudável, inclusive para quem está no ambiente urbano. Como assim? O que acontece muitas vezes nas cidades é que ao invés de ter o solo original, vai lá e bota concreto em cima. Isso é horrível. Por quê? Porque quando chove, a água não tem por onde escoar. Então ela vai procurando um lugar mais próximo. Pode ser um bueiro? Pode. Mas se os bueiros estiverem entupidos por lixo, por exemplo, isso vai acabar indo parar nas casas das pessoas. Então vai alagar a cidade e vai também prejudicar as pessoas. Tem gente que fica sem moradia, que perde tudo justamente por causa desse processo de compactação do solo. Vai lá e mete concreto em tudo e essa água não tem por onde escoar. E sem falar que lá no ambiente, na zona rural, por exemplo, na agricultura, se a gente tem um solo bem aerado, a gente evita esse processo que a gente chama de desertificação do solo, que é quando aquele solo fica impróprio. Ele fica tão compactado e tão pobre, sem nenhum nutriente que nada mais dá ali naqueles solos. Então é muito importante esse processo de aeração. Agora vocês conseguiram entender por que é tão importante cuidar dessa natureza? A gente depende diretamente dela. Só que a gente quando pensa em cuidar, a gente não pode pensar só em nós, seres humanos. Porque existem outros organismos que vivem nesse ambiente. Existem outros animais, existem as plantas e elas também têm direito a ter um ambiente propício para o desenvolvimento delas. Então a gente não pode pensar só na gente que precisa desse recurso, precisa tirar esse recurso da natureza. A gente tem que pensar que todo mundo tem os mesmos direitos ali naquele ambiente. Então toda vez que a gente pensa que a natureza está exclusivamente a serviço do homem, a gente está meio equivocado. A gente está esquecendo os outros organismos que também fazem parte desse ambiente. Então a gente tem que deixar de ter essa visão egocêntrica, como se o ser humano fosse melhor do que os outros seres vivos, para ter uma visão que a gente chama de ecocêntrica, que é aquela que onde a gente se enxerga como parte do ambiente. A gente é só mais um organismo que está ali no meio desse ambiente. Então também é a nossa responsabilidade manter ele ideal para todos os outros seres vivos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre serviços ecossistêmicos com esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Então preste atenção aí do outro lado. Serviços ecossistêmicos. Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo, a natureza presta serviço ao homem quando faz chover regularmente e repõe oferta de água para o uso das pessoas, das indústrias, da agricultura. Quando faz crescer vegetação e retira CO2 da atmosfera, ou mantém a qualidade do solo, evitando que a erosão coloque em risco em costas, moradias, fluxo dos rios. Quando insetos e outros animais polinizam plantas e possibilitam os frutos, dos quais depende boa parte da produção de alimentos. Ou quando corais e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre ilhas e continentes. Ou seja, serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes tem preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo, se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas? Ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução? Essa conta requer um valor monetário. A discussão sobre como fazer a valoração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a valoração deve se dar a partir de quatro categorias. de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. Quatro, cultural, considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recreação, turismo, paz de espírito. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? Quais são os principais atores dessa história? E como se aplica a valoração? As respostas você encontra nessa edição de P22O. Então, a gente teve um resumão aí nesse vídeo sobre os serviços ecossistêmicos. E tem uma coisa muito interessante ainda aí no finalzinho que ela colocou para vocês, que é muito importante que a gente saiba o custo que aquilo tem, né? O custo que aquele serviço tem, inclusive o custo financeiro mesmo. E é justamente quando a gente pensa no custo financeiro que vai ter não ter mais aquele recurso ou não ter mais aquele serviço, é que a gente começa a valorizar quando a gente tem. E nesse sentido, tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês aqui hoje ainda. Então, tem aí uma novidade sobre esse sentido que a gente viu no vídeo. A gente precisa... É tão importante pensar nisso, pensar que aquele serviço para existir, ele gera um custo e que se a gente não tiver aquele recurso no futuro, vai ser muito mais caro para a gente tentar encontrar uma outra alternativa para ele. que no início desse ano foi implementada aqui no nosso país a política nacional de pagamento por serviços ambientais. O que é isso na prática? Na prática quer dizer que o governo federal lançou essa lei dizendo o seguinte, olha, para manter, por exemplo, a purificação da água, para manter os frutos que a gente obtém direto na natureza, para manter a vegetação da mata ciliar, a gente tem um custo. E cada pessoa que tem aquele benefício, ela precisa arcar com esse custo e também precisa arcar caso ela destrua aquele recurso e a gente não tenha mais aquele benefício. Então, essa política de pagamento por serviços ambientais, ela prevê que se você prejudicou aquele ambiente, se por uma ação sua, aquele ambiente deixou de ter aquele serviço, você precisa arcar com esse custo financeiro, seja dando um jeito de fazer com que volte a ter aquele benefício no ambiente ou então pagando mesmo pela perda dele. E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente vai para a nossa atividade. E para ter acesso a essa atividade, vocês precisam clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou então apontar a câmera de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês clicarem no link que está na descrição ou então apontarem a câmera, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. Aí vocês colocam o nome de vocês, se puderem coloquem o nome da escola também, para a gente saber quem são os alunos que estão participando e cliquem em começar. Aqui ele vai pedir para você clicar no Start de novo. E aqui, gente, a gente tem 10 serviços ecossistêmicos e a gente precisa classificar eles dentro da categoria certa. Por exemplo, aqui embaixo tem suporte, regulação, serviço de provisionamento e serviços culturais. Se eu acho que a madeira é um serviço de suporte, coloco aqui. Acho que o controle de patógenos é de provisionamento, acho que os frutos é regulação, acho que a decomposição é um serviço cultural, a aeração do solo eu acho que é provisionamento, o lazer eu acho que é aqui, mata-se liar eu acho que é aqui, meditação eu acho que é aqui, a água eu acho que é aqui e os cultos religiosos eu acho que é aqui. Vamos dizer que é isso que eu acho. Coloquei tudo na sua caixinha, clico em submeter respostas. Vamos lá ver quantas eu acertei. Então gente, das 10 eu só acertei uma, mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão acertar todas porque vocês prestaram atenção na nossa aula aqui, né? E se vocês quiserem ver o desempenho de vocês com relação aos outros colegas e a colocação dos outros colegas é só clicar aqui nessa primeira opção que ele mostra o ranking direitinho para vocês. Então pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje, que tenham se divertido aí enquanto faziam joguinho também. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas não se preocupem que a gente se vê em breve na nossa próxima aula. Vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado muito em breve. Então, eu fico aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!